Olá, eu sou a Lívia, eu sou aluna do IFRJ, antigo CFPTec. Conheci a escola técnica através do meu pai, meu pai é técnico também. Fiz a prova, passei, cursei ao longo de quatro anos o curso de técnico de química industrial e hoje eu exerço a profissão de técnica de operação com a formação de química da Escola Técnica. Então eu fui aprovado no concurso da Petrobras através do técnico de química. A Escola Técnica para mim foi um divisor de águas, assim, não tenho o que falar em relação a profissional. Tudo que eu conquistei hoje no âmbito profissional, até muitas coisas do pessoal também, eu devo ao IFRJ. Não tenho o que dizer assim em relação à diferença do que eu conquistei, ao que eu consegui chegar, onde eu consegui chegar, o prazer que eu tive de estudar nessa escola. Com relação às experiências que eu vivi dentro da Escola Técnica, eu tenho até hoje, para mim, os melhores amigos que eu poderia ter feito. O conhecimento técnico e as visitas e tudo que a gente pode ter acesso à indústria tem até hoje, com relação aos contatos, às pessoas. Eu tenho amigos nas mais variadas áreas e esse networking, esse conhecimento é muito bom. Eu não tenho, assim, não tenho dúvida que isso agregou demais na minha vida. Hoje, cada vez mais eu tenho certeza da importância do IFRJ na minha vida. Pessoal, profissional, tudo que eu conquistei. A Escola Técnica me trouxe não só uma formação, como uma possibilidade de atingir meios que a mulher chega muito pouco ou não chega. São ambientes industriais. Hoje, eu trabalho embarcada, sou uma representante feminina nesse meio. Eu sempre falo que é um ato de resistência, né? A gente está cada vez mais presente, a gente está chegando. Mas, se não fosse a formação técnica, hoje, sem dúvida, eu não estaria presente. Eu sou muito grata, como mulher, por poder fazer parte dessa história e agradeço também ao IFRJ essa possibilidade. Se você é ex-aluno como eu, do IFRJ, acesse o portal de ex-alunas e ex-alunos, preencha o questionário e seja também um embaixador da política de acompanhamento de egressos do IFRJ.